Olha só turma, a Secretária Municipal de Educação de Prudente, Sonaira Fortunato Pereira, pediu exoneração do cargo, viu? Ela deixa a Secretaria depois de uma denúncia de uma suposta falsificação no próprio currículo. O caso é investigado pelo Ministério Público e pela Prefeitura e a gente vem acompanhando essa história aqui. A promotoria quer saber se os certificados presentes no currículo dela, inclusive de mestrado, são ou não verdadeiros. Segundo o MP, como ela é professora concursada do município, a motivação seria um aumento de salário. Sonaira diz que colocou o cargo à disposição para se dedicar à defesa em relação a essas denúncias. A assessora da Secretaria de Educação, Francisca Maria Chagas, assumiu o cargo interinamente.